E voltamos com mais gameplay de Bolt Gun galera, vamos continuar aqui de onde a gente parou Tiroteio já come aqui, tem um demoninho pra aquele lado ali, vamos explorar aqui Ei carai Come, come motosserra filha da puta Quem estiver chegando no vídeo dá aquele like, comenta, se inscreve e sim bora pro pau mano O que que tá escrito aqui? Sei lá, vambora Eita, quase tomei um tirão de plasma na boca O que que será que vem pra cá? Eu esquipei, olha o que tem demônio aqui velho Toma Era só um demoninho aqui parado Vambora Opa, não tem nada pra cá Nada pra cá, nada Purge o unclean O emperor Demande sua cabeça, madafucka Sou eu, o assassino do mal Toma granada, cuzão Pronta Pronta, não vou nem perder tempo com esse filho da puta É bem caralho Meu maior medo nesse jogo é plasma É plasma que ignora nossa armadura É um dos tiros mais fortes dos inimigos É o tirinho de plasma E também é um dos tiros mais fortes contra os nossos inimigos de armadura Os marines do caos Opa Eita porra, quantidade de inimigo velho Island boy Explode O que que tem pra cá? Olha a munição especial, mano Munição especial pra pegar aqui É um laserzinho? O que que é isso? Nossa senhora Furou, cara Tem uma chave vermelha aqui em cima Saúde ao imperador Heredges 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 Tadeu Vou pegar a chave vermelha aqui Vambora Eu descobri que o taunt, né O provocar Ele funciona em alguns inimigos As vezes eu provoco um grandão Ele fica rindo De mim Eu provoco Um pequeno Ele Eita Ele fica em choque Olha lá É engraçado, mano Eles ficam em choque Quando eu provoco eles Quando eu ameaço eles de morte Eu vou levar a sua vida comigo Eu sou o martelo do imperador Glória a ultramar, maluco Toma, granada Island boy Toma, granada Quem aí conhece o meme do island boy Gang, gang, gang Comenta aí nos comentários Aí, mano Eu ouvi essa musiquinha Eu fiquei com ela na cabeça Faz uns dias Cantando Island boy Gang, gang, gang É um vídeo engraçado Pesquisa aí Snoop Dogg E Kevin Hart Island boy Quem tiver vendo o vídeo aí Que vocês vão achar engraçado É claro Façam isso depois Que o meu vídeo acabar, né Não pesquisem durante o meu vídeo Senão vocês saem do vídeo O YouTube entende Que o canal é uma bosta E não recomenda mais pra ninguém Por favor Se possível Vejam o videozinho até o final, né Deixa eu ver se o OBS tá gravando Tá gravando Foi mal, galera Eu Tava pensando em não trazer mais Esse jogo todos os dias, né Mas o pessoal não tá assistindo muito e tudo Mas eu tô gostando do jogo, cara Tipo Eu tô voltando a trazer jogos pro canal Trazer três por dia, né Não porque o jogo lançou Mas porque eu tô gostando do jogo Isso é uma parada que eu não tava Eita, porra Esse aspirante Esse bicho aqui Esse aspirante é um que entra em frenesia E fica bufadão, mano É como eu tava falando Eu tô voltando a trazer jogos pro canal Porque eu gosto, né Não porque o jogo tá pegando view ou não Então, sei lá Talvez eu fique rotacionando um jogo ao outro Às 20 horas, tá Eu trouxe Final Fantasy nos últimos dias Eu tava jogando mais Final Fantasy Olha, 12 Maravilha Eu tava jogando mais Final Fantasy 2 Então, talvez eu Sei lá Volte a trazer o O Bolt Gun Às 8 da noite Como eu tava trazendo antes Fiquem ligados aí E ative a bosta do cinema Parece que vocês não recebem os vídeos Granada Eu vou serrar esse bicho, mano Toma Morreu, cuzão Eita Ih, velho Vai encher de bicho aqui Cadê os bichos aí? É óbvio que foi Ih, caralho Não, eu caí Mano Ah, não Que Alguma coisa me derrubou ali, cara Aí não é sacanagem Não, 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 não Alguma coisa me derrubou ali, cara Porra, velho O certo é ter que ativar A esteira e não ir Senão a gente pode cair da merda da esteira Vamos subir Calma Island, boy Gang, gang, gang Cadê? Ah lá, a esteira chegou Tá voltando Tá voltando Ah lá, o bicho Tem um bicho vindo lá, ó Morreu Tava muito longe ele Não conseguiu E aqueles pequenininhos Ah lá, ó Ó, ó, ó Morreu Vambora Ativa, caralho Não dá pra ativar isso aqui? Ué, não tá indo Ué, bugou? O transporte? Não, não acredito Será que dá pra ir por aqui? Não, tomo choque, ó Aí, foi Tava bugado, né Quer dizer, tem um delay Eu perdi todo o meu escuro Pulando nesse Nesse trilho aqui Tomara que não venha mais inimigo Me matar, cara Ó, ó Preparando a serra Oh, caralho Tem um bicho ali em cima Não tem? É aquele bicho voador Não tô nem aí pra ele Ai, nem, boys Gain, gain, gain Toma Maluco Isso que eu chamo de serra Aqui, ó Morre aqui, ó Feito da puta Caraca É cada bicho que tá aqui na porta Vamos subir e pegar uma cura Tem cura aqui, não tem? Não, não tem mais, não Ah, não Caraca Caí no trilho, velho Agora eu tô morto Qualquer merda que for dar Agora eu vou morrer Qualquer luta eu vou morrer agora Eu tenho que tomar cuidado aqui pra não morrer aqui Consegui Matei o bicho que podia matar Opa Aê, segredo desvendado Munição de escopetinha Olha Morto eu não tô Agora eu vou morrer Nossa senhora Tem um campeão Eu vou tirar na perna dele, cara Ah, morreu Morreu mesmo Esse é o inimigo que ressuscita, cara Tenho quase certeza Tem um inimigo nesse jogo que Acho que eu enfrentei ele no vídeo passado Esse campeão Ele ressuscita E mata você Vem correndo pra cima Tem um filhado Vou destruir teu corpo Pronto Caixão fechado pra tua mãe Tem nada aqui Eu preciso de cura Eu tô com a vida muito baixa Eu vou morrer Papai Eu vou morrer Olha isso Oito de vida Ah, mano Consegui me curar Tinha cura aqui Caraca Vou te falar uma parada Tá difícil essa porra aqui Vamos pra cá Vamos pular aqui primeiro Ae Munição especial Olha Aqui em cima tem o que? Eu não vou conseguir matar ninguém aqui em cima Como é que eu mato alguém aqui em cima? Eu acho que eu vou ser cercado ali Vou ser fuzilado por uns caras Eu vou morrer Vai tá a máfia italiana ali em cima Esperando o Sony Vambora Eu sabia Maluco Joguei granada Caramba Cacete A máfia italiana Toda aqui em cima Ai 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 Olha o ponto É pesado, galera Vem, campeão Eu te explodo Filha da puta Vem Tem que ter medo de mim Otário Cacete Cacete, mano Maluco O bolter pesado salvou minha vida O bolter pesado me salvou Foi ele que me fez conseguir matar esses caras aqui Viu, galera A arma é salvou vidas também A arma é civilização dele Que barulho é esse? Deu pra ouvir um barulho estranho aqui, não deu? Ué Sei lá Bom, mais um caminho de trilho aqui, né A gente vai ter que ir lá Olha o caminho Quão longo é Meio foda, né Longo Lê caminho Is very long Morre, morre, morre Que isso, cara Caramba, não deu pra matar, não Aqui dá pra matar Ei, cara Esse bicho me empurra, cara Eu não gosto desse bicho, não Tem mais? Não Joga a granada Ih, os caras vão morrer Adeus, campeão Cacete Como que a gente chegou aqui vivo? Tanto tiro Aqui tem um caminho Novinho Novinho pra cá Ainda não Tem uma chave pra pegar ali em cima Consegui ver Amarela É, pula aqui Ae Amarela Tá bem ali, ó Tem um cara ali Atira Nossa senhora Ae, pegamos Vamos dar uma volta aqui Nesse lugar Seja lá onde for Lugar esse Oh, carai Maluco Esse campeão Vem pra cima Direto da gente Morreu tudo Ó, o plasma Maravilha O plasma É o que a gente usa Pra matar esses caras Granada Vamos pegar mais uma aqui Pera, essa é a granada errada Quero a granada certa Agora já era Foda-se Ih, carai Vem, filha da puta Toma, explode Nojento Morre Explode Plasma Plasma É Simplesmente Foda Open the door Onde a gente veio parar Caramba Vem parar bem aqui Legal Vamos lá Não tem mais nada agora, né Acho que é só descer Eita 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 Começou a vir bicho atrás de mim agora Morreu tudo, né? Ah, lá em cima tem um Como é que eu subo ali? Ah, lá em cima Tomara que não tem mais bicho, né? Opa, uma porta Uma porta? Isso é uma porta mesmo? É uma porta, né? Deve ter algum segredo que eu não fui atrás Vamos descer Mata esse bicho de uma vez Não, 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 não O que é isso? O que é isso? Rapá, descemos O que é que tem aqui? Um elevador Voltamos Legal, então tinha um elevador aqui Que levava a gente pro outro lado Morreu Então tinha um elevador aqui Que levava a gente pro outro lado Quer dizer, não pro outro lado Que trazia a gente até aqui Oxi Caramba O que é isso, velho? Que bicho é esse, cara? Que que é isso? Bicho é um grande Que bicho é esse que a gente matou aqui? Caramba Caraca Que bicho é aquele? Eita caramba O campeão tá muito louco ali correndo Ele passou pra cá Cadê, maluco? Cadê? Cadê? Olha isso, filha da puta Sai Sai de perto de mim Eu tenho medo de você, filha da puta Olha pra que ele corre, mano Ele tá tarado Ele tá de pau Ele vem doido com os machados na mão, cara Pra tentar matar a gente Pra tentar tirar a nossa vida Eu vou matar Eu vou te esbagaçar, maluco Mora, filha da puta Só tem louco aqui nesse lugar, mano Eu vou partir Melhor Melhor O que é isso? Toma! Esse grandão aqui é só na bolt gun, na bolt pesada, né? Eu errei uma granada preciosa ali, né? Pronto, acabou. Caramba! Tiroteio com o meu aqui, hein? Eu fiquei com medo do maluco me matar, mas porra... Como eu atirei aqui? Vou pegar a escuda aqui, hein? A escada dando escudo pra nós, mano? Que maravilha! Olha! Munição de pesada! Munição! Hum! Hum! Munição de pesada! Hum! Olha só a munição foda! Caralho! Vambora! Não tem mais o que fazer aqui não. É só subir e pegar o caminho certo. Que eu acredito que é pra cima, né? Aqui tinha escudo pra gente pegar. É o caminho certo, acho que é pra cá. Tinha esse punho aqui. Eu não peguei isso aqui. O que é isso que eu tô perdendo vida? Por que eu tô perdendo vida? Alguém causou dano em mim, eu não vi. Que estranho. Esse é o final da missão, né? Caramba, galera! É isso! Ficou faltando inimigo, cara. Bom, eu vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente continua, beleza? Fui! Ficou faltando inimigo, cara.